Aos 32 anos, fiz a transição de carreira da publicidade para o direito, minha grande paixão. Foi desafiador, mas a assinatura ilimitada do GRAM me acompanhou a sucesso na nova graduação, prova da UAB e agora na pós-graduação. Me chamo Diego Cabral e essa é a minha história. Eu tenho 34 anos, originalmente publicitário e agora sou advogado. Meu pai era funcionário dos Correios, hoje em dia aposentado. Minha mãe ficou em casa para poder cuidar da gente, eles são os três irmãos, eu tenho duas irmãs mais velhas. Quando criança eu não era nada estudioso, eu gostava de ficar na rua jogando futebol com os amigos ou então na casa de amigos jogando videogames, tudo para mim era uma tortura. Eu sou muito próximo da minha irmã, das minhas irmãs, e a minha irmã mais velha falava muito de publicidade comigo. E ela falava que eu tinha esse lado criativo, que eu tinha muita cara de publicidade e eu não conhecia a publicidade na época. E aí eu fiz a faculdade com a publicidade e acabei sendo aprovado, uma nota bem alta na época, e deixei o direito um pouco de lado nesse momento. Ainda tinha o meu emprego como publicitário e aí eu trabalhava de casa, então não precisava ir para a empresa nem nada. Então eu tinha essa facilidade de poder estar em casa trabalhando e também poder estar estudando. Mas aí que vem a reviravolta. O meu gatilho para fazer direito não foi exatamente o meu, foi o encorajamento que eu tive da minha esposa. Em 2019, em janeiro, ela falou assim, vamos nas faculdades, né, ver com o orçamento, ver se cabe para a gente pagar e tudo. E a gente foi. E no mesmo dia que a gente viu os orçamentos na faculdade, ela já conversou, já separou os documentos, falou, agora a gente vai lá entregar e você vai entrar no direito. Então em 2019 eu entrei na faculdade de direito. Na época tinha saído o edital para escrivão da PCDF e eu resolvi estudar para escrivão da PCDF, antes da pandemia. E acabei assinando a assinatura ilimitada do GRAM, com o intuito também de aprender mais e também com o intuito de concurso público. Então eu estudava para alguns concursos, assisti muitas aulas do Borelli e muitas das matérias que eu tinha na faculdade, eu usava o GRAM como base de estudo, tanto os PDFs quanto as videoaulas, as degravações. E a gente teve o lockdown em Brasília. O lockdown, inclusive, foi um dia antes da prova da PCDF de escrivão. E aí, no que eu estava preparado para essa prova, até voltar, meio que desmoronou tudo. E eu pensava, né, eu preciso atuar na área do direito. Eu tinha um emprego estável na área de publicidade, como publicitário, como designer, mas eu precisava de um emprego na área do direito. E é muito difícil você, simplesmente, durante a faculdade, numa pandemia ainda, arranjar um emprego. Já era muito complicado para muita gente, ainda mais para uma área nova que você não tem experiência nenhuma. Então, eu começando com a minha esposa, resolvi me candidatar para os estágios. E aí eu acabei passando na prova do TRT para estagiário e fui chamado em agosto de 2021. Então, eu saí de algo que era certo para algo duvidoso. Em 2022, eu resolvi adiantar um ano do meu curso. Em abril, eu entrei no escritório de Otávio. Então, ao invés de estagiar seis horas por dia, eu voltei para o emprego agora. Então, eu tinha 11 matérias para fazer. Tinha o meu emprego, de 8 às 18 horas. E à noite, ainda tinha a faculdade presencial. E também tinha o estudo para o AB, né? Já que eu estava adiantando um ano, eu saberia que ia ter que fazer a prova do AB. Eu falava para a minha esposa, né? Parece que eu fui atropelado por um caminhão. Tão cansado que eu estava mentalmente. Mas eu pensava sempre assim, eu tenho uma meta para alcançar. E eu abri mão de muita coisa para poder estar onde eu estou. E muitas pessoas me deram apoio. No dia da primeira fase do AB, eu cheguei pensando calmo, tranquilo. Eu falei, estou preparado, estudei para isso, né? Mas o nervosismo se me bate. Então, quando eu entrei na sala, quando eu sentei, eu vi a prova. Eu comecei a ler, parecia que eu não sabia nada. E eu nem corrigi a minha prova. Quem corrigiu a minha prova foi a minha esposa. E eu perguntei, e aí? Como foi? Deu bom? Deu ruim? E ela ficou calada. Aí eu fiquei assim, ixi. Só que ela foi e respondeu. Graças a Deus, você foi aprovado. Então, foi muito bom ter essa notícia ali. E para a segunda fase, eu precisava me preparar um pouco mais. E eu precisava conciliar sempre, né? O meu trabalho, o dia inteiro. O momento que eu tinha com a minha família para poder conversar. O estudo à noite, a aula sábado. E estudo à tarde e também descansar. E aí, depois da segunda fase, saiu o espelho de correção. No mesmo dia à noite, eu vi a correção. Eu garanti ali, no mínimo, quatro pontos. Eu tenho fé em Deus que ali vai vir a aprovação na fundamentação. Então, eu relaxei e falei, ok, ainda tenho a faculdade para terminar. Graças a Deus, também deu tudo certo na faculdade. Consegui a aprovação em todas as matérias. E aí, agora, era só aguardar o resultado do AB, que vira em janeiro. Depois de formado, eu pensei, ok, preciso agora pensar no meu sonho de alcançar a carreira da magistratura. E eu pensava assim, eu preciso abrir o leque, eu preciso ter uma grande opções aqui para eu poder escolher. Então, quando veio a promoção do GRAM, eu conversei com a minha esposa, como eu sempre converso antes de tomar qualquer decisão. E optei por fazer a pós do GRAM. Entrei na pós-direita do trabalho do GRAM pensando, eu vou já ter uma pós-graduação para me colocar melhor no mercado, para ter uma oportunidade melhor dentro do escritório. E, eventualmente, é uma matéria que eu acabo tendo também facilidade, porque eu estudo para o AB, eu posso também já tentar migrar para a carreira de juízo do trabalho. O que eu vejo é como se eu já fizesse parte do GRAM minha vida inteira. Eu digo que o GRAM tem dado muitas coisas boas para mim, me ajudou na minha formação, me ajudou na OAB, e está me ajudando agora na minha pós-graduação. Então, importantemente, também vai me ajudar na minha colocação no mercado, vai me ajudar para a minha prática jurídica, e, se Deus quiser, vai me ajudar para ser juiz do trabalho também. Eu até falaria para todos, né? Se vocês querem mudar de carreira e tudo, não se limitem à idade, não se limitem a qualquer impecilho. Tenham coragem, que no futuro ali vai ser melhor para você. Você vai se sentir mais realizado e você vai se sentir feliz onde você está. Meu nome é Diego Cabral, sou aluno da pós-graduação, aprovado na OAB. Eu sou o GRAM e todo mundo pode!